V8 na pista maltratando os criticante Causando inveja até em quem tem mais que eu Chapadão de fé mesmo sendo um tanto errante E os menino Nutella quando tromba nós futeu Mas continência que nós falo com a presença Milianos de batalha, regredi jamais Não é só dinheiro, nós tem visão e vivência Apressado pela transparência, quero paz Se eu tenho ouro, foi Jesus que me emprestou Se eu tenho prata, foi Jesus que me emprestou Te enganei, cantei de quebrada e quebrada na terra Não levo nada, sigo administrador Se eu tenho ouro, foi Jesus que me emprestou Se eu tenho prata, foi Jesus que me emprestou Te enganei, cantei de quebrada e quebrada na terra Não levo nada, sigo administrador É, é NK na voz, e no som Ah, DJ Nenê, tá administrando Vamos que vamos Jared, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Nenê, tá? Deus me engana E ae, quem funk insano é o ódio de São Paulo, tá? Anda, criança, agora é sério o DJ Nenê Foi assim, ó V8 na pista, maltratando os criticante Causando inveja até em quem tem mais que eu Chapadão de fé, mesmo sendo um tanto errante E os menino Nutella, quando tromba, nós fudeu Mas continência aqui, nós foda com a presença Milianos de batalha, eu acredito jamais Não é só dinheiro, nós tem visão e vivência Apressado pela transparência Ah, quero paz Se eu tenho ouro, foi Jesus que me emprestou Se eu tenho prata, foi Jesus que me emprestou Te enganei, cantei de quebrada e quebrada na terra Não levo nada, sigo administrador Se eu tenho ouro, foi Jesus que me emprestou Se eu tenho prata, foi Jesus que me emprestou Te enganei, cantei de quebrada e quebrada na terra Não levo nada, sigo administrador É, vai no cara a voz, e no som Ah, DJ Nenê, tá administrando Vamos que vamos Charity, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Nenê, tá? Deus me livre, socorro Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a Frank Sano É a Frank Sano Só moleque responsa Só moleque relíquia É a Frank Sano 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 É a Frank Sano